Não acredito que vai sair um com areia nessa parte aqui não, bicho? Ah, tem que falar, né? Tem que chorar, né? Tem que chorar, né, Jim? Ai, fugiu, olha que amarelaço! Que lindo, cara! Acará! É o acará da Amazonas. É que tá brigona. É. Esse peixe é muito bonito, cara. Peixe de botar no aquário. Olha que bicho é brigona. Ela gosta de fazer. Bicho é brigona, cara. Olha que coisa linda. Meu amigo Sérgio Bravo tirou o dedo. Isso aí. Tem um detalhe, o peixe deu uma mordida na barbatana dorsal dela, olha. Até que foi agora não, né? Olha aí, não. É velha já. Lindo. Peixe lindo, né? Peixe de aquário. Esse aqui merece uma foto. Vamos soltar a bichona. Olha aqui. Ô, rapaz, que gibudo bonito. Agora melhorou, hein? Isso aí, é um dublê, galera. Nossa, meu é um gibudo lindo. Começou a melhorar, hein? Obrigado, senhor. Olha que coisa linda. Nossa, que conarelinha. Ó, ó, ó a giba dele, que coisa linda. Que conarelinha. Olha aí. Olha a cucuruta dele. Vai lá, meu filho. Vai viver, vai. Vou ficar em casa, gente, não, ele não sabe bem o carro. Vou entrar com o ciume do bicho, ele não sabe descarve. Ele só pede aqui desde quando começou. Não é nada, é ciúme? Ok, olha o ciume aqui, ó. Não, foi pro mato sem dor. Voltou? Voltou. Levou pro mato. Que bichinho valente, cara. Olha só. Olha só que coisa linda. Pensa no bichinho valente. Carregou pro mato, rapaz. Olha isso. Bom, pessoal, nós estamos pescando a região do Rio Doce. Esse rio foi detonado aí pela aquela tragédia que foi considerada a maior tragédia ambiental do Brasil, né? E graças a Deus, os peixes aqui na nossa região do Espírito Santo sobreviveram. Tá aí mais um conarezinho. Vai lá. Grande, Sérgio. Chegou aqui na boca, mano. Abitado doido pra tirar um peixe, rapaz. Vamos filmar o danado, então, né? Vamos filmar o... Pode não, bota a cara finira, é grande. Vamos filmar o chifriginho aí. Tá brincando pra cá. Olha ele aí, ó. Não enrola muito mais que isso, não. Cansou rápido, vai, traz ele. Não canso ele não, rapaz. Eles estão brancos, cara. Que coisa linda, velho. Bonito. Vá lá, menino. Aê, garoto. Passageiro, Xinha. Aê, galera. Trane de passageiro Vitória a Minas. Vitória BH. Eu tô filmando os passarinhos lindos aí, ó. O Xinha tá puxando um conareia. Mas não sai de fundo, não. O que é isso? O que é isso, Sérgio? Que mare, pô. Isso, são grandes gigantes. Aê, que eu tô filmando. Aê, que amarelaço, cara. Caraca, velho. Porra. Aí, quando eu tava filmando os pássaros aí, o Xinha acabou de pegar esse lindo amarelo. Vamos soltar por lá de caixinho. Tá lá. Vira aí, calma, hein. Aê, garoto. Rapaz, é bonito. Ele não tá vindo, não, ó. Vai repocando ele. Esse é bonito. Eu vi ele lá embaixo. Ela pegou um limão junto aí, ó. Brincão, ó, bicho, ó. Aham, amarela é bonito. Tá com muito de mato agarrado junto aí. Ele traz o peixe e traz o mato junto, ó. Olha que lindo, cara. Por isso que ele tá valente. Que lindo. Vamos lá soltar, Xinha? Vamos jogar o bicho pra água. Subiu. Foi pra lá. Tá cansado. Os bichos são valentes, né, rapaz? Bonito, hein. Bonito. O bicho tá magrelo, rapaz. Tá magrelo, ó. Um tomarelo. Magro. Esses tomareles passaram... Esse rio passou desde quando teve aquela tragédia, há dois anos atrás, né? Ele veio começar a limpar agora. Então, não sei se afetou na alimentação deles, não. Deve ter passado fome, pouco alimento, poucos peixinhos pequenos, não sei. A água muito suja, talvez teria uma dificuldade de encontrar os alimentos. Mas não sei, eu sei que eles estão com areia um pouco magro. Mas não deixa de ser lindo. Olha que coisa mais linda, ó. Olha a coloração dele. Olha isso. Vai pra vida, meu menino. Pirarucu, olha o tamanho. Capivara. Capivara. Acho que é um pirarucu. Olha lá de atalho. Olha lá que eu já fui. Olha o monte. Curva aqui pra mostrar. Vai curvando. Gente, é o monte de capivara. O cardume. O cardume de capivara. Essa é boa. Olha aqui, olha aqui, ó. Olha o monstro da capivara. Olha o que eu já fiz. A 20h. A 20h. A 20h. A 20h. A 20h. Tchau, tchau